Fala galera, estamos aqui com mais um vídeo de Fortnite Salve o Mundo E hoje como prometido pra vocês, eu tinha falado que ia fazer um sorteio quando chegasse nos 100 inscritos Então o canal galera, ele chegou a 104, 105 inscritos e como prometido eu vou fazer o sorteio Desejo boa sorte a todos os inscritos que comentaram nos vídeos com a head tag Sou inscrito e quero participar do sorteio E já respondendo a uma pergunta que todos vocês estão pensando, é tipo assim galera Eu tinha prometido 1000 V-Bucks ou passe de batalha pra quem não tinha Ou uma skin do Battle Royale até 1000 V-Bucks Só que as skins do Battle Royale, elas são de 800, 1200, 1500 e 2000 V-Bucks Como eu não ganho nada com o Youtube galera, eu faço isso aqui porque eu gosto e tá saindo do meu bolso esse sorteio Eu, uma skin de 800 vai sobrar 200 V-Bucks que não vai ter como eu dar esses 200 V-Bucks pro ganhador se ele quiser a skin Então o que eu pensei, até 1200 eu vou dar uma skin de 1200 que vai passar 200 V-Bucks a mais do sorteio Mas isso eu vou fazer porque eu gostei do apoio de todos vocês que comentaram no vídeo Gostei que o pessoal se inscreveu, tá dando like nos vídeos, tem comentário bacana Então galera, isso é pra vocês que eu tô fazendo Só que agora eu vou fazer o sorteio, eu tentei fazer antes, mas eu não consigo fazer ele direto pela tela do Play Porque o Play ele não grava no Google, eu não sei porquê, o Play ele só grava durante o jogo Mas se eu entrar na internet pelo Playstation, eu não consigo gravar Se algum de vocês souberem como faz isso, se dá ou não dá Deixa nos comentários do vídeo aí pra mim, que assim no próximo sorteio que tiver É galera, não vai parar por aqui, os sorteios do canal, vai continuar E a hora que a gente chegar ou a 150 inscritos ou 200 inscritos, vai ter mais sorteio E quanto mais inscritos forem crescendo no canal, galera, eu vou aumentando o sorteio Mas como é tudo do meu bolso, não tem como eu dar um prêmio tão alto assim logo de cara Então eu vou fazendo conforme for subindo os inscritos do canal Eu vou aumentando o sorteio, uma skin de 1500 até a de 2000 Ou talvez também aumentar o Gift Card, né galera Então isso vai depender de como o canal vai crescer Então eu conto com o apoio de todos vocês aí pra já se inscreverem no canal Se é novo no canal, se inscreve Compartilhe o vídeo com os amigos e deixa o like aí que vai ajudar bastante Então galera, eu vou fazer o vídeo pelo meu celular Vou gravar a tela do celular Vou pegar, vou fazer a edição do vídeo, vou postar aqui nesse mesmo vídeo aqui E volto com vocês daqui a pouco, beleza? Então, até já! Bom galera, então eu vou entrar aqui num site aleatório do Google Eu até já tinha olhado um antes Que eu quero sortear por nome, mas a maioria sorteia número Então eu não quero número, eu quero esse aqui que eu vou entrar Que eu consigo sortear os nomes dos inscritos Então eu vou colar o nome de todos os inscritos que comentaram no vídeo aí com a hashtag Sou inscrito e quero participar do sorteio Eu vou passar devagar aqui pra vocês darem uma conferida Olhar o nome de todo mundo que tá participando Olha o nome de todos os inscritos que comentaram com a hashtag Aqui Do Salve o Mundo, não Do Battle Royale Porque pra ver quais são as skins que tem lá Que eu sei que eu não entro desde ontem de ontem Então eu não sei se tem alguma skin dali que talvez você queira Então eu vou entrar aqui rapidinho no Battle Royale pra ver a loja Bom, tem uma skin nova ali Bom, no caso aqui Henrique Dessa loja aqui, eu não poderia te dar nada Ou a não ser que você queira um gift card no valor de 30 reais Que você conseguiria pegar os mil V-Bucks na loja Mas aí depende da sua plataforma Você me fala sua plataforma, o que você vai querer Se você prefere esperar e pegar uma skin de 1.200 que vem na loja Que seja do teu gosto Ou se você quer algum gesto Alguma dança Uma picareta Não sei, você vê aí, decide Entra em contato comigo A gente acerta isso Pra mim poder te enviar essa premiação o mais rápido possível E é isso aí galera O Henrique foi o sortudo dessa vez Eu espero que vocês continuem compartilhando os vídeos do canal Que quanto mais gente chegar Mais sorteios vocês vão ter galera Então o vídeo vai ficando por aqui Não deixa de se inscrever no canal Compartilhar com os amigos E deixar o like que vai ajudar bastante Até o próximo vídeo e fui!